Estão todos bem exposto? Então vamos agitar aí com uma música nova. Música Claro, com um pensamento cansante a dor de ver. Claro, só te tornes claro tão escuro, eu não sei não saber o que é. Claro, claro, tudo é simples, é complicado por mim. Por ti, por nós, tudo tem dois lados, eu estou mais velho do que tu. Claro, claro que tudo é perpático quando estás aqui. Claro, claro que o outro só brilha para ti e para mim. Claro, claro que sei tudo o que tens guardado aí. Música Dito de peito, bem ao teu jeito, abre-se as portas quando estiver lá no espaço. Música 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 Música